Quando tiramos os olhos da grandeza de Deus e olhamos para a tempestade que está acontecendo ao nosso redor, os problemas que você está vivendo ao seu redor, você se enche de dúvida, você se enche de medo, você não tem certeza se vai conseguir vencer, você não tem certeza se vai dar certo, você não tem certeza se você vai conseguir sair da situação que está. Por quê? Porque tirou os olhos da grandeza de Deus e colocou os olhos e passou a reparar naquilo que está acontecendo ao seu redor.